Música Nós somos namorados e nós normalmente jogamos juntos, nós somos desenvolvedores de jogos e nós viemos para a Campus Party porque nós amamos jogos. Nós somos jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, jogos analógicos. Todo tipo de jogo, normalmente. E a questão que eu estou falando de jogar com o namorado é não só como amigo, mas você tem as duas relações. Você se diverte com amigos juntos, com amigos separados, só os dois, você pode juntar o bom dos dois lados. Música Música